Gente, olha o que a gente achou aqui na praia. Pessoal, o homem de paraquedas, olha que chique, olha. Não é paraquedas, é as anelas. Eu acho que é as anelas, é paraquedas, paraquedas. Paraquedas, pessoal, olha. Gente, ele deu uma subida ali, mas não deu tempo a filmar. Na beira do mar, olha que gostoso, olha. Ele vai subir. Ele deu um salto, gente, ali de cima e veio parar aqui embaixo no mar, rodeou assim, e desceu. Mas não deu tempo a filmar ele. Eu ia mostrar para vocês. Aí, pessoal, que legal, olha. Que chique, olha. Olha lá, gente, olha o barulho. Olha lá. Olha lá, gente. Olha lá, pessoal, foi lá para o meio do mar. Que delícia. Está vendo, pessoal? Olha que maravilha. Vida-se irmão para nós agora. Olha lá, pessoal, olha. Eu ia virar. Lá no meio do mar, lá já vai, olha. Que legal, gente. Que brisa gostosa, hein? É isso aí, pessoal. Olha, gente, olha. Ele vai lá para o lado da montanha. Foi embora. Olha, pessoal, lá no meio do mar, lá, olha. Ai, que delícia. Olha, pessoal, os prédios, onde nós está colocados. Que legal. Olha lá, pessoal, olha lá, olha lá, pessoal, olha lá, pessoal, ele voltando aí, bem no alta. Para pegar as pessoas. Está vendo, pessoal, que legal? Pode pegar as pessoas. Olha, pessoal, olha lá, vai embora, andando na praia todinha aí, olha que legal. Ai, deu vontade, gente. Será que eu tenho coragem de subir no trem? Deixa eu do jeito. Está vendo, pessoal? Fica com Deus, pessoal. Do jeito que eu sou, eu não consigo, gente. Eu não tenho coragem, viu? Pessoal, fica com Deus aí até amanhã, se Deus quiser. Ó, vamos ter mais vídeos, tá bom? Mas eu vou postando no decorrer dos dias. Até.